Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. O assunto do vídeo de hoje é polêmico. Uma obra de arte criada a partir da inteligência artificial revoltou os artistas nos últimos dias. Então, nesse vídeo eu vou contar essa história aí pra vocês. E no final do vídeo a gente vai fazer duas reflexões. Será que é o fim dos artistas? Será que é o fim da arte como a gente conhecia anteriormente? Então, eu vou começar contando a história pra vocês. A história é a seguinte. Em Colorado, nos Estados Unidos, abriu-se um concurso. Dentro desse concurso tinha algumas categorias que os artistas podiam concorrer. Uma delas era a arte digital, que inclui inclusive a fotografia. A gente tem um designer de jogos que inscreve a sua obra, um designer de jogos chamado Jason Allen. Ele inscreve a sua obra de arte chamada Teatro da Ópera Espacial, nesse concurso, e ganha o primeiro lugar. E isso revolta os artistas. Por que que os artistas ficaram revoltados? Por que o Jason usou aplicativos, softwares, como o Midjourney e o Photoshop pra produzir a obra? Claro, ele concorreu na categoria arte digital, mas isso irritou muito os artistas, principalmente os artistas da fotografia. Ele cobrou pela obra 750 dólares e ele disse que ele cobrou esse valor porque ele passou semanas trabalhando nesses softwares e outros, né, gente? Falei só desses dois que foram os que mais chamaram a atenção. E foram o motivo de irritação aí dos artistas. Mas, ele disse que ele teve trabalho pra fazer também, então, ele disse que merece aí o prêmio, que ele teve trabalho, ele vai cobrar pela obra. Isso irritou muito os artistas, porque existe uma questão muito polêmica em vários setores da sociedade. Mas, na arte, tem sido muito utilizada a questão da inteligência artificial. E isso tem assustado um pouco os artistas. Por quê? Porque a gente tem visto a inteligência artificial produzindo poemas, a gente tem visto a inteligência artificial produzindo a arte, como vocês acabam de ver. E isso faz, não só os artistas, mas muitas pessoas pensarem, será que não é a morte da arte como a gente conhece? Será que, por exemplo, a gente não vai mais ter pintura, como a gente tem, assim, tela? Será que elas vão ser substituídas pela inteligência artificial produzindo ali, imprimindo as obras, né? Será que vai ser a extinção dos artistas? Será que eles vão ter que se adequar? Adequar esse novo tipo de pensamento aí artístico? A gente vê a questão das NFTs, blockchain, invadindo aí o mundo da arte. Tem muita reflexão. Isso aqui é um tipo de vídeo que dá uma série, né? Posso fazer uma série de vídeos falando sobre esse assunto aí, da inteligência artificial no mundo da arte, da tecnologia no mundo da arte. Bom, gente, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês o seguinte. Primeiro lugar, eu achei bonita a obra, tá? Eu achei bonita a obra, eu sei que o pessoal criticou um monte, eu achei bonita. E comparando, assim, com o que a gente vê aí no mundo da arte, às vezes, né? Eu fiz um vídeo esses dias sobre aquela arte da banana, vou deixar até aqui no card para vocês assistirem, vou deixar na descrição do vídeo para vocês assistirem, que para mim não é arte, né? Mas essa daí até que eu achei bem bonita, assim, a obra. É claro que eu consigo entender essa questão dele manipular ali os softwares, né? E, na verdade, ele não sentou na frente de um cavalete, ele não fez estudos, ele não teve, assim, um tempo gasto, assim, na inspiração dele, não tem aquela coisa do sublime, é uma imagem impressa. Sabe? Não tem aquela coisa, assim, de tu olhar, assim, a tela e ver ali o correr do pincel, a emoção do artista, não tem isso. Tem a aura, né? A aura da arte, não tem isso. É algo que ele fez num software e ele imprimiu. Mas é bonito, vamos concorrar, é bonito. Essa coisa da morte da arte, né? Eu acho que não morre, honestamente. Quando surgiu o Kindle, que eu uso um monte para ler, sabem, né, aquele leitor de textos? Eu vi várias pessoas dizendo, ah, acabou, o livro físico acabou, agora é tudo PDF, não vai ter mais, porque não, e as pessoas continuam comprando um monte de livro. Eu compro um monte de livro, eu não compro mais porque não tem mais espaço, mas eu gosto de comprar livro, eu gosto do livro físico. Então, essa questão da arte, né? Eu acho que as pessoas, elas gostam, assim, de pintura. Eu acho que muitas pessoas preferem a pintura. Eu acho que se a gente pegar essa obra de arte e comparar, por exemplo, com uma pintura de arte moderna, as pessoas vão preferir a arte moderna. Ah, pega, bota do lado de um... Pensando naquele estilo ali, né? Bota do lado de um, sei lá, de um Eugène Delacroix. Acho que as pessoas vão gostar do Eugène Delacroix, entendeu? Bota do lado do Goya, acho que vão gostar do Goya. Eu boto do lado do Salvador Dali, vou gostar do Salvador Dali. Porque é uma pintura. E até mesmo quando essa pintura, essa imagem impressa dessa pintura, do Dali, por exemplo, Salvador Dali, ou do Goya, ou do Velázquez, por exemplo, é diferente. É diferente. A gente vê ali que tem uma... Tem um lado humano. O que que me preocupa? Acho que não é a extinção dos artistas, mas o que que me preocupa? Me preocupa um pouco essa questão, assim, de valorizar muito a máquina, sabe? Como se a máquina, assim, pudesse fazer algo melhor do que o ser humano, e como se a máquina, assim, não fosse... Produzisse algo perfeito, e conforme o gosto do ser humano, assim, tirar esse olhar do artista, assim, e colocar mais o olhar da máquina. Isso aí eu acho que me preocupa um pouco mesmo. Mas acho que morrer não morre, eu acho que o artista não vai ser extinto. Lembrei agora também quando surgiu a fotografia. Nossa, quando surgiu a fotografia, os artistas pensaram, acabou a arte. Mas não, depois da fotografia, a gente teve outras correntes artísticas que continuaram fazendo arte. Me preocupa muito mais as pessoas colocarem uma banana colada com uma fita adesiva numa parede e dizerem que é arte. E comprarem aquilo ali, colocarem no museu. Me preocupa muito mais isso, assim. Acho que tem mais... Tem mais uma questão ali de perder o caráter, assim, artístico quando a gente relaciona, por exemplo, essa arte da banana, assim. Bom, mas eu acho que é isso, né, gente? A ideia aqui era falar um pouco sobre essa notícia. Eu achei bem interessante essa notícia. Espero que vocês tenham gostado. E agora é com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo aí para ajudar o canal. E também, se vocês quiserem deixar algum comentário, escrevam aqui embaixo que a gente conversa. e para aquelas pessoas que querem ajudar aqui o canal, apoiar esse trabalho, eu vou deixar as formas que vocês podem contribuir aqui na descrição do vídeo. Vou parando por aqui. Agradeço todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!